Mostramos-lhe agora imagens captadas por um condutor na A8, autostrada que liga Lisboa à Leiria. Um carro foi filmado a conduzir em contramão durante alguns quilómetros. O incidente aconteceu na segunda-feira à tarde, por volta das 5 horas. A GNR, quando chegou ao local, já não conseguiu apanhar o infrator. O autor destas imagens não se deslocou às autoridades para dar conta do sucedido e até teve o cuidado de tapar a matrícula neste vídeo. Que publicou no YouTube. Quem sabe por ir a conduzir e a usar o telemóvel.